Oi, meus amores! Pra quem não me acompanha nas redes sociais, no meu Instagram é arrobaVitorAportes E antes de mais nada, feliz 2023 pra vocês, primeiro vídeo aqui do canal Vocês viram que a gente tá em cenário um pouquinho diferente Tô na praia de férias, penúltimo dia, antes de voltar, tá chovendo, minha mãe tá dormindo E eu disse, por que não, né? Aproveitar esse momento, só eu aqui com vocês E gravar pra vocês um conteúdo pra gente poder dar o pontapé nesse canal, nesse ano de 2023 Promete muitas novidades pra gente por aqui Vão ter quadros novos, mas isso eu vou falar mais pra frente Mas antes de tudo isso, só pra gente entrar ainda nesse ritmo de férias Muita gente ainda tá indo viajar, aproveitando os dias nos finais de semana, na praia, na piscina Vim trazer dicas de amarrações úteis de lenços pra vocês Que inclusive muitas delas eu tenho usado e postado lá no meu Instagram durante a minha viagem Uma delas que tem feito muito sucesso e que é muito simples, gente Eu prometo que as outras vão ter um grau de dificuldade um pouquinho maior, tá? Essa é muito simples, mas eu vou replicar por aqui Porque choveu de mensagens lá no meu Instagram pedindo pra eu publicar ela Que é como que eu uso lenço na minha cabeça Nas minhas fotos eu tenho intercalado muito Até pra poder proteger o couro cabeludo do sol Entre o uso de chapéu e o uso de lenços E pra fazer é muito simples Pega um lenço como esse aqui, quadradinho Eu só divido ele ao meio Eu transformo ele em triângulo Deixa eu só pegar o lado certo Esse lado aqui Eu transformo ele em triângulo assim, ó Unindo as pontas E aí eu solto o meu cabelo Divido ao meio Bem divididinho porque fica mais bonito Diferente do chapéu que eu uso com cabelo solto Do cabelo preso O lenço eu gosto de usar com cabelo solto Aí eu só coloco essas duas pontas maiores Pra trás aqui Na lateral da cabeça E aqui atrás eu dou um nozinho Gente, real É muito simples de fazer E fica um charme na praia Aí você coloca assim Mix de colares, um brinco diferentão Fica lindo Fica com uma proposta diferente Estilosa ao mesmo tempo também Pros nossos biquinis E foge do convencional uso do chapéu Particularmente eu tenho a más Já postei várias fotos lá no meu Instagram Usando desse jeito E agora vocês tem salvos aqui Pro fim da vida se quiser Porque no YouTube vai ficar registrado Pra vocês como que eu uso essa amarração E vocês viram Não leva mais do que 2, 3 segundos Gente, é muito simples mesmo Esse mesmo lenço aqui Quadradinho Que eu uso Agora meu cabelo ficou maravilhoso Que eu uso pra poder fazer essa amarração no cabelo Eu também consigo colocar como blusa Tem um jeito que é super bonito Que a gente só transforma Que ele fica como se fosse uma frente única A gente usa o mesmo conceito A mesma ideia Pega o lenço quadrado Une as pontinhas aqui Transforma ele em triângulo E aí vem Deixando ele desse jeito Só dando um nozinho Aqui na parte das costas E aí na parte da frente ele fica assim Quando a gente usa com pantalona no verão Fica muito bonito E é mais um jeito da gente ter uma blusa também Utilizando nossa mala de viagem Eu gosto muito da ideia de trazer lenços em malas Porque a gente consegue ter múltiplas possibilidades De trazer essa versatilidade pra nossa viagem De um jeito que não ocupa tanto espaço na bagagem Às vezes a gente vai ficar muitos dias fora Eu tô viajando desde o dia 26 É desde o dia 26 de dezembro Hoje é dia 9 Não, dia 10 de janeiro Então são muitos dias E se eu quiser multiplicar os meus looks Eu preciso ter um espaço na minha bagagem Que vale, né? Conduzir com todos esses dias E aí a ideia de ter os lenços Realmente nos ajuda nesse momento Claro que aqui eu tô usando com um maior por baixo Pra poder gravar pra vocês Mas normalmente eu uso assim Frente única mesmo Eu acho que fica super bonito Outro jeito que eu acho muito elegante E aí é uma proposta ótima pra gente poder ir jantar Às vezes a gente quer ali, né? Fazer um momento mais especial Enfim, um finalzinho de tarde Quer ter um look mais arrumado Pega esse mesmo conceito De novo, lenço quadrado Une as pontas Por isso que eu disse que ele é muito versátil E nessas duas pontinhas A gente vai ter o triângulo Mas a gente vai dar um nozinho aqui na parte de cima Bem pequenininho O menor nó que vocês conseguirem Pra poder unir essas duas pontinhas mesmo Porque esse nó, a ideia dele é que ele fique imperceptível Ao invés de usar o triângulo nesse formato Com o bico pra baixo A gente vai ter o bico pra parte de cima E aí vem a grande sacada Pega uma choker que vocês tenham E coloca ela aqui por dentro A choker vai ser a base Da nossa blusa Então ela vai ficar aqui Você vai só unir as duas pontas Aqui na parte de trás agora As que sobraram E aí de novo você tem mais uma frente única E essa aqui fica super estilosa Diferente ao mesmo tempo Porque a gente tem ó A ideia da choker Pra poder finalizar o lenço Fica lindo Com uma pantalona Com uma saia longa Vocês tem mais uma forma de uso Pra uma peça Que vocês já tinham dentro do armário Que não ocupa tanto espaço assim na bagagem E que ajuda a otimizar os looks das viagens de vocês Fica lindo Aí vale colocar só um libe por baixo Sabe aquele de colar mesmo Do bico do seio Se vocês tem muito busto Tem umas fitas que a gente consegue colocar também Pra poder prender melhor o busto Deem um google ali Que vocês vão encontrar opções assim Das mais baratas às mais caras E aí vocês tem Uma choker linda Combinada com o lenço Mas que na verdade parece uma blusa Gente Fica maravilhoso Obviamente que aqui a gente tem um pretinho, né Do meu maiô saindo pra fora Mas porque eu não ia ficar aqui na frente de vocês Trocando com a... Sem nada na parte de baixo Então a gente usou de base Mas ó Vocês conseguem ver Que o resultado realmente funciona Aí tem outro truque que eu gosto muito Mas agora é na saia E aí a gente vai trocar a ideia também Do tamanho do lenço Esse daqui A gente já não usa mais A gente vai pegar um lenço Que é um pouquinho maior Eles chamam de pano São esses lenços maiores Ó Que a gente consegue transformar em várias peças Dá pra fazer blusas Mas também dá pra fazer saias E se na amarração anterior A gente usou uma choker Nessa aqui a gente também vai usar Um acessório diferente Uma Joaninha Vocês conseguem ver? É um broche na verdade Lindo, lindo, lindo Daria pra ser Essas joaninhas de roupa Em vários lugares A gente usa nomes diferentes Mas vou deixar aqui na tela Pra vocês poderem ver Pra gente poder finalizar Esse nosso... Essa nossa peça E fazer com que ela não abra Ao sair Fica super seguro mesmo Pra isso a gente vai precisar Desses lenços maiores Vocês podem dividir ele ao meio Unindo as pontas Ele vai ficar assim, ó E transpassa ele aqui na cintura de vocês Vocês vão fazer como se fosse um corte envelope Então metade dele vai pra trás E a outra metade transpassa aqui pela frente Porque dessa forma Quando a gente usar sem o short por baixo Por mais que ele abra um pouquinho Ele não mostra muita pele Então ele fica seguro Vai colocar um shortinho daqueles Tipo o de academia por baixo Se vocês quiserem ter mais segurança ainda pra usar Mas tiverem de biquíni também Super rola Por isso que a ideia é usar na praia E não na cidade Aí pega aquele nosso brote Que a gente tinha falado Coloca aqui Pra poder finalizar a peça E pronto Como a gente transpassou um tecido Por cima do outro Mesmo ao andar Com leves movimentos Ele só mostra mais tecido Ele não chega a mostrar a pele E aí na parte de trás fica lindo Na parte da frente A gente tem uma pontinha estratégica E é mais um jeito Pra gente poder ter Uma saia na praia Pra poder combinar Com os nossos maiôs Com os nossos biquínis Usar de saída de praia Ou até pra poder passear Em determinados momentos Enfim, gente Amarrações simples Que eu realmente uso Existem inúmeras outras No Google Na internet Mas essas eu acho muito Vida real, sabe? São amarrações Que eu já uso no meu dia a dia Que eu já coloquei à prova Em sociedade Que eu sei que funcionam Não é aquelas coisas mirabolantes Que servem só realmente Pra gente olhar no Instagram E dizer Ai, que legal Mas quando a gente vai colocar na prática Não fica tão interessante assim E algumas até dão um ar Uma contação um pouco ultrapassada Pro look Todas essas eu acho super atual Acho que funciona muito Pra manter essa elegância Essa classe Na praia E ainda assim Otimizar o espaço Da nossa mala Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Que seja um ano incrível Pra gente aqui no YouTube E como vocês podem ver Voltamos com tudo, viu? Esse ano de 2023 Promete muitas dicas Um beijo grande E até a próxima Tchau Tchau